Oh yeah, vou jogar ovos na sua casa no Halloween, vai jogar nada, vou chutar você E aí, Daniela? Aqui é o próximo vídeo, estamos iniciando mais um vídeo da nossa série de Minecraft, a Fazenda E vou... Opa, o que é isso aqui, caramba? Oh, desceu, achei isso agora, sério, achei isso aqui agora Darius? Oh, guarda, oh, sério, sério, eu não sabia disso aqui Caramba, agora é o que eu acabei de descobrir Que é isso, Darius? Tem diamantes aqui, tem os negócios tudo aqui Tem tábua, tem lápis lazuli E aí, eu pego ou não esse diamante? Sério, eu encontrei isso agora, caramba Não era aberto isso ali É exatamente, tem um pistão ali, ó Eu mexi em alguma alavanca em algum local que abriu isso aqui, porque antes não tinha isso Eu já passei outras vezes aqui nessa vila e não tinha isso não, hein Eu mexi em alguma alavanca, algum pistão aí que abriu esse negócio E aí, o que vocês me dizem? Eu devo pegar esse diamante e esses itens pra mim ou não? Eu achei, né? Porque, realmente, era uma coisa que tava fechado E eu mexi em alguma alavanca e abriu isso aqui E aí, eu devo pegar isso aqui pra mim ou não? Darius, é correto eu pegar esse item que eu não estou roubando, mas sim Que eu achei aí, né? Eu abriu uma alavanca, eu achei isso aqui No mapa, eu devo pegar esses itens, tipo, principalmente o diamante Ou eu não devo pegar, devo deixar aqui onde é que tá Darius, o que você acha aí se eu devo ou não tá pegando esse item? Porque eu acho que sim, vai Eu achei esse item porque ele tava sempre fechado, né? Mas é importante a sua opinião Diga aí nos comentários aí o que você acha Se eu devo ou não tá pegando esses itens O que tem pra cá? Não tem nada, não Pra cá tem alguma coisa É pra mim sair agora, ô, ô, Darius Darius é o nome dele Peraí, peraí, peraí Tem fogo aqui, tem fogo, hein? Tem fogo, tem lava Tem fogo, né? Caramba, tem alguma coisa muito louca aqui, hein? Tem um barulho violento Que isso? Caramba, tem muito barulho aqui Tá um barulho muito louco acontecendo Deixa eu ver o que que é isso aqui É pra cá, é pra cá, vai, vai, vai Que é pra cá, vai pra cá Ih, tô com medo, hein? Caramba, eu tô com medo Ó, eu tenho uma tocha aqui Bota uma tocha aqui que eu tô com medo Caramba, tá dando um barulho, é um violento Que isso, cara? Eita, eita Ah, vocês falaram que era aqui que spawnava Eu vi um comentário dizendo Que perto da minha casa Uma vilinha tinha um spawn De, ué, como é que é o nome mesmo? Como é que eu não, não é Under Dragon É o Blazer Me disseram que tinha um spawn Só que eu não consegui localizar Eu dei uma procurada e não achei Agora eu achei na sorte Vou matar então Só tem que tomar cuidado Eu não tenho mais é que flecha Eita, não, não tenho mais é que flecha Tá guardado lá Toma, toma, toma Toma, toma, toma Vixe, pega no fogo, bicho Chama o momeiro lá Chama o momeiro Deixa eu botar a cara aqui Vem então, vem pra cá Vou pegar esse cara aqui Deixa eu ir mais na frente dele Vamos lá, vamos ver se agora Eu consigo ver se vai dropar Esse negócio que eu preciso Toma Toma Peraí, peraí Toma Toma, matei, matei, matei Dropou, dropou Filha da mãe, não dropou nada Caramba, será que tem mais spawn? Nossa, tem mais um aqui Não pega no fogo, bicho Chama o momeiro lá, gente Ajuda aqui, chama o momeiro Joga água Joga água, gente Nossa, aqui, aqui, toma, toma, toma Toma, 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 toma Não, matei Consegui, consegui um Beleza, consegui um Exatamente Uma vara incandescente Quero mais Quero mais que uma vara Não vai receber nada Toma, toma Tem spawn aqui Onde é que é o spawn? Eles são spawn? Não, deve ter um spawn de monstros aqui Onde é que é o spawn? Toma, toma Tô pegando fogo, bicho Matei, matei, matei Matei, matei Beleza, matei Vamos embora Vamos passar por aqui também Não dropou nada Mas pelo menos encontrei um ferro O ferro é importante Ó, já pega um ferrinho Não, não é spawn por aqui Ó, aqui, exatamente Ele spawnou sozinho Eu pensei que tivesse um item representando o spawn Mas é só uma configuração ali que faz ele spawnar Toma, 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 toma Toma, toma, toma Matei O guarda O que está acontecendo com você hoje? Ô, seu filho da mãe Vem a cá ajudar Tá vendo que eu tô matando aqui? Juda aí, gente Juda aí Também não spawnou nada Vamos esperar spawnar de novo Guarda Juda aqui, ó Juda aqui, por favor, gente Juda aqui, ó Vem cá Vai, Darius 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 Eu estou muito bem De novo bateu o dedo Mas você é cego também, né? Mas nem cego bate tanto o dedo O cara tá todo dia batendo o dedo Todo dia ele bate o dedo na quina do móvel Não é possível Deixa eu fazer aqui Bate papo Ó, eu estou bem Bati de novo o dedo De novo? De novo, Darius? De novo? Eu acordei, no entanto Mostre-me Ó, a paulada aí pra você Toma aí, ó A pasada aí, ó Macharal só pra você parar de repetir palavras Deixa eu matar isso aqui pra ver se dropa Outra vara Toma Toma Opa, errou Ó, pegando fogo Vem, tá pegando junto aqui, gente Vai morrer Faleceu Morreu Eita, nós De boa Vamos sair daqui Onde é que isso é que é a alavanca? Deve ter alguma alavanca em uma dessas casas Que abre esse negócio aqui no meio Quem é isso aqui? Leon? Tudo bem, Leon? Como é que vai você, Leon? Deixa eu falar com você Como você está hoje? Sim, acho que o tempo está bom Está meio assim fechado o tempo, hein, Leon? Está meio fechado Deixa eu ver o que mais você pode me falar Uma maçã por dia Mantenha os zumbis à distância Mata, vai, mata Isso, matou Bom, o que eu quero fazer agora É estar fazendo o estilingue Sim, aquele bodoque, né? Uns locais aí chamam de bodoque Outros locais chamam de estilingue Vamos estar fazendo ele agora Que da hora, tipo O cara poder fazer o estilingue aqui no Minecraft Vamos lá Só que eu preciso encontrar animal Porque eu vou usar o animal Pra pegar uma matéria-prima aí Pra fazer esse item Não matéria-prima Sempre a fazer um dos itens aí da confecção É utilizado do animal E não é todos que dropam Vou procurar uma vaca Pra ver se dá Eu sei que tinha umas vacas por aqui Mas sumiram, hein Acabou o alimento aqui, né? Não tem muita grama Elas saíram daqui Tinha que tem vaca aqui Vem, então vem, vem Aqui é diamante Aqui, ó Aqui é diamante Aqui é ostentação, hein Ostentação A experiência Cadê as vaquinhas, caramba? Tinha vaca pra caramba aqui na região Sumiu Eita, cadê as vacas? Oi, oi Vaca Tinha um monte de vaca por aqui, caramba Eu não quero matar minhas vacas Eu tenho duas lá, Marus Eu quero matar minhas duas Eu quero saber onde é Olha só, tem uma plantação aqui que da hora Olha só, que louco O que que tem no baú? Tem farinha de osso Farinha de osso eu vou pegar Eu achei, vai Deixa eu jogar isso aqui Eu vou trocar por plantas Eu troco por plantas Pronto, vem, então Vem, tá Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Aí, foi Beleza O que que tem aqui, caramba? Nossa, hoje é o dia de encontrar coisas, hein Hoje é o dia de encontrar coisas Ah não, aqui eu já estava Exatamente, sobe Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Tem nada no baú Tá, vou descer, vou voltar por aqui mesmo Não consegui subir ali Vamos ficar procurando as vaquinhas Eu preciso aí encontrar Uma vaca pra poder Uma não, né Pelo menos uma, né Só pra ver se vai funcionar Só pra ver se ela vai dropar Se ela vai dropar, já deu Ali, eu já tenho uma ali mesmo, ó Pulei aqui Vaquinha, me desculpe por isso Mas eu preciso Não, não dropou o que eu precisava Nossa, tô todo furado ali, ó Eita, todo com vazamento de sangue, hein Tá todo com goteria a sangue Vai goteria a sangue por tudo Tudo furado ali, hein Que que, ó Quem tá vindo Deixa eu sair pro outro lado Caramba, eu preciso encontrar mais vacas Mas não tá fácil Tá escrito aqui? Não sei ler em inglês não, hein Creeper Deixa eu sair pro outro lado Creeper ali Creeper lá Deixa eu sair pra cá Ô, não, não, não Explode Vixe, quanto creeper Que isso aqui é a casa dos creepers Vazei, vazei Pulei, vazei Ai, ai Não vem Não vem Não vem que não tem saída Não vem Aqui, ó Aqui, ó, moleque Aqui é muito parkuresco Menino do parkuresco Vambora Vou ter que matar algumas vacas Que eu encontrar, né Vou ter que procurar vacas aí Pra quando eu matar elas Ver se vai dropar Não sei exatamente qual é que é o item Mas é o item que a gente vai estar usando aí Pra fazer o nosso estilingue Encontrei aqui algumas vaquinhas E vamos ver se alguma delas Vai dropar o que a gente precisa Eu não queria fazer isso, vaca Me desculpe por isso Mas eu preciso Deixa eu ver Não, não dropou nada Que eu precisava Você, você, você E caramba, também não Eu queria fazer o estilingue Não vai ser possível Ô Ah, esse aqui, ó Deu certo, deu certo, deu certo Preciso aqui, ó O pá de ferro, não O tendon Só que eu preciso de um só Perfeito Tem um só que eu preciso Maravilha Deixa eu tentar pegar mais um Deixa eu pegar mais Não, não vou pegar mais não, né Coitadinha da vaca É uma pena matar as vaquinhas Deixa elas aí Vamos lá fazer agora O nosso incrível estilingue Aí sim, hein Vai ficar da hora demais Aqui, aqui, ó Porcura aqui Nossa, molei o pé Ei, molei o pé Ei, beleza Molei o pé, caramba Mas de bom O importante que eu consegui É que eu precisava Então fica a dica aí Só mate o animal Não mate o animal É errado matar animais Mas Ó, as galinhas estão se reproduzindo Junto com as vacas ali Eita, nós É errado matar animal É errado não Mas eu preferia que não matasse Mas tudo bem Até no Minecraft Eu tenho pena de matar animais Lindo isso Bom, vamos pegar e vamos Fazer o estilingue Então você tem que matar a vaca aí Mas não é sempre que ela dropa É meio aleatório O negócio de dropar aqui O estilingue, né Que seria aqui Na verdade, o estilingue não Mas sim seria a borracha Do estilingue A gente vai fazer o estilingue Com graveto A gente coloca Aquela Modo furquinha, né Que é assim Assim, ó Ih, não deu Tá, não deu Porque eu não coloquei ainda Mas é o modo furquinha Aqui, ó Fica ali O negócio E só coloca aqui no meio A borracha Ó lá, ó lá, ó lá Tá feito o estilingue Perfeito Olha só que da hora A gente vai pegar pedra também Acho que tem que ser a pedra mesmo E não o pedregulho Então vamos tacar um pedregulho Aqui na fornalha Enquanto isso Eu tenho que fazer uma coisa Enquanto vai terminando de fazer ali Vamos lá conversar com o... Como é que é o mesmo... Como é que é o nome lá O... Como é que é O pequenininho lá Criancinha lá Pequena, criancinha da hora lá Criancinha que tem as falas mais legais de todas Aqui, ó Aqui, aqui, aqui Catrina 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 Pera aí, Catrina 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 É muito da hora Catrina Para, Catrina 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 Vamos conversar aqui, ó Interagindo Baixe papo Eu estava indo para... Hã? Eu estava indo para ir tentar subir o telhado Vai subir o telhado Não vai, hein Vai cair do telhado, Catrina Não faça isso Risos Você é estranho Você que é estranho, Catrina Você gosta de animes? Olhos brilhando Ah, eu gosto de animes Na verdade, eu não assisto muito não, Catrina Catrina Você assista? Assiste animes, né? Você assiste Gostei de falar com o Catrina, hein? Que falas legais Ó, vai subir o telhado Não sobe o telhado, Catrina Não suba o telhado Oh, yeah Vou jogar ovos Na sua casa No Halloween Vai jogar nada Vou chutar você Vai jogar nada, hein, Catrina Não joga Não vai fazer isso aí Vai jogar ovos Oh, Catrina É muito legal Ele quer subir o telhado Ele quer porque quer subir o telhado Se você não me der biscoitos Eu vou segurar minha respiração Oh, menino Catrina Vai segurar a respiração Vamos ver O que ele vai falar agora Oh, yeah Vou jogar ovos Na sua casa No Halloween Já falou, Catrina Já falou Já estou sabendo Eu não vou te dar biscoito, Catrina Eu vou contar a piada Eu vou contar a piada aqui Peraí, peraí Siga o caramba Fica aí Move-se livremente Deixa eu contar Deixa eu contar a piada aqui Piada Diga-me outra Vou contar mais uma piada pra ele Eu não entendi Você é tonto, Catrina Vou contar mais uma Eu não entendi de novo Mais uma Ele não entende Ele não entende piada, gente Eu ajudo a ele Diga-me outra Ele não entende piada Catrina não tem Você não é engraçado Realmente Tá bom, Catrina Tá bom Mas quem é a maçã Que maçã, Catrina Você está fumando Nescau, Catrina Você precisa parar de Você precisa parar de fumar Nescau, Catrina Sem dúvida Não seja mal Olha, tá dando sentido aqui as frases Tá dando sentido Não, não Siga não Siga não O que mais a gente pode fazer aqui Podemos usar um presente Aperto de mão Contar história Quer dizer Emprestar Não Contar história, Catrina Tá, deixa eu fazer aqui Um presente pra ele Eu tenho um presente Eu não sei se deu um presente Eu vou embora, Catrina Eu tenho mais o que fazer Eu tenho um presente pra ele Eu não quero dar presente Eu não sou uma pessoa Que vai dar presente pra ninguém Vou embora Quem tá ali? Oi, 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 oi Pera aí, oi, 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 oi Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Ô, como é que é o nome aqui? Ginger Eita, o nome, hein? Quem é isso aqui? Isso aqui é o É o Adan Adan Tudo bem, Adan? Cadê a Eva? Na verdade é Adão, né? É Adão Pode ser mais de Adão, velho Adão, cadê a Eva, Adão? Interagindo, bate papo Mostre-me Não, você tem que mostrar Cadê a Eva Eu não sei onde é que ela tá Você tem que saber, hein, caramba Bom, vamos voltar pra nossa casa Ó o menino Catrina Deixa eu falar com ele de novo Vai subir o telhado De novo ele tá falando, ó Estava indo para tentar subir o telhado Vai logo, então Vai subir o telhado Vai, não vou atrapalhar mais, não Vai lá subir o telhado Eu vou teleportar de novo pra casa Vocês me servem pra não teleportar muito Mas como a gente precisa fazer um negócio rápido ali Que tá fazendo nosso bodoque aqui Eu resolvi teleportar pra ser mais ligeiro Então vamos ali agora Ver se já fez a pedra Claro, já fez, né? Já passou um tempinho aí Já está processado, né? Já está na fornalha a pedra Já virou, né? O pedregulho já virou pedra Já vamos poder estar usando Nesse bodoque Que tem várias utilidades É, bodoque ou estilingue Eu chamo de bodoque aqui na minha região Eu não sei porquê Mas aqui é chamado de bodoque Até que deem nos comentários Como que é chamado Isso aqui nessa cidade É bodoque ou estilingue? Diga aqui nos comentários Vamos lá, vamos lá pegar ali pra ver Como é que vai ser Vamos ver se é legal, hein? Ah, tá fazendo ainda Tá, deixa eu pegar essa pedra, gente Eu só feio bem pouquinho, hein? Caramba, demora Vamos ver Como é que é tira? Tem que ser pedregulho mesmo Será que tem que ser pedregulho? Deixa eu pegar e botar um pedregulho aqui No inventário também Joga, joga, joga fora a linha Vai Joga fora a linha É, é... Joga aí, joga aí Ah, tem que ser pedregulho Exatamente Não precisa fazer pedra não É pedregulho mesmo A pedra não funciona Não faça com pedra Que negócio é com pedregulho Eu tenho mais linha aqui Eu tenho duas Eu preciso de mais uma É, eu tenho mais uma ali Preciso matar mais um aranha aí Pra conseguir Poder fazer minha cama Vamos ver se isso aqui funciona mesmo Uma galinha ali Não deve fazer isso com os animais Claro, eu acho errado Mas vamos só testar aqui, ó Para, 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 para Ô, 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 ô Toma Ó da hora aí Nossa, eu vou lá no vizinho Vou jogar a pedrada no vizinho Vizinho Justice Flaudo Justice Flaudo Que mora aqui do lado Ô, Justice Flaudo Vem cá Vem cá Ô, Jobesvaldo Jobesvaldo Ó lá, ó lá Aqui, ó aqui, ó Aqui, ó aqui, aqui Errou Não chegou lá Deixa eu me aproximar um pouco mais Ó lá, lá, lá Ele nem vai ver do dia que veio Ó, toma Toma, errou Ó, ele vai gastando pedra, ó Cara, nossa, não acerta Eu sou ruim de mim, hein Caramba Toma Eu não sabia que você estava com medo de mim Sim, eu estou atacando você Toma Toma Eu não sabia que você estava com medo de mim Falou de novo a mesma coisa Deixa eu pegar e fazer a volta ali Deixa eu falar com ele Deixa eu falar ali com ele E se a gente tiver qualquer outra dica aqui para a série Diga aqui nos comentários que é bastante importante Então, se tiver alguma dica Diga aqui nos comentários que é bem importante mesmo Toma Ah, isso realmente dói Ah, coitado Nossa, para Para com isso, Cerno Vamos brigar então Vamos brigar Vai, Cerno Toma Isso machuca Para com isso Vem, Cerno Vem Sai para lá Nossa, pegou aqui Nossa, passou Passou a facada da espada aqui No Pan Deixa eu falar com ele Deixa eu falar com ele Conversar com ele Interagir, bate-papo Você sabe que você não é tão legal Tá bom Tá bom Para Para com isso Para Vamos interagir aqui Bate-papo Uma maçã por dia Mantenha os zumbis na distância Ok, então Tá certo Deixa eu sair correndo aqui de novo Corre, corre, corre Um, dois, um, dois, um, dois Vamos voltar para a nossa casa ali Tem muita coisa para estar fazendo Quebra aí Legal que eu estou morrendo de fome, né Caramba Ih, as galinhas morreram de fome, hein Galinha morrer do nada Com certeza morreram de fome Caramba, eu tenho que alimentar mais animais, hein Preciso estar alimentando mais animais Estão morrendo tudo de fome Eu vou tentar alimentar No momento somente por farinha de osso Eu vou pegar farinha de osso Que em algum momento eu tenho farinha de osso Cadê farinha de osso? Tá aqui, eu vou tentar só colocar farinha de osso ali Para gerar algum alimento para eles Como a gente está utilizando o mod De animais mais realistas Se você não alimentar eles Eles morrem Então vou colocar aqui, ó A grama já serve Tipo, eles vão começar a comer a grama aí, ó Vai começar a sumir toda a grama Porque eles vão comendo a grama E vão se alimentando Se você não der grama para os animais Eles vão migrar, né Os animais que estão em um local ali Eles vão comer toda a grama E vão para outro local com mais grama E se não tiver outro local Com mais grama Aí eles vão acabar morrendo É isso que acontece Então como eles estão fechados ali Não tem para onde eles ir Eles vão acabar morrendo Se eu não colocar grama para eles comerem Então aí A coisa interessante é isso aí Se você quiser esse mod É só você ir na descrição do primeiro episódio Que lá está o download De todos os meus mods Só ir na descrição do primeiro episódio Lá está o download de todos eles Inclusive esse mod aqui do Do Stilingue, o mod do Bodok Ele complementa, né O mod complementa não Mas sim o mod que vem junto Com o mod dos animais Você instala o mod de animais E você vem E junto com ele Vem o mod do Stilingue Dois mods de um só Bom, deixa eu arrumar isso aqui Se eu pegar esse arroz Aí colheu o arroz O inventário lotado Tiro isso aqui para lá Beleza Já vou pegar e colocar Na mesa de trabalho Porque eu pego aqui o arroz Para eu poder plantar ele de novo Eu preciso colocar aqui Aí sim agora eu fiz o rice Mas não rendeu Porque deu cinco rice E cinco colheita Mas não rendeu muito isso aí não Deixa eu plantar de novo Para ficar certinho Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui Só planta para ficar bonito Aí Opa, planta aí Beleza, beleza Agora é só botar uma farinha de osso Aqui vou aplicar uma farinha de osso Legal que eu gastei tudo Vou ter que fazer mais farinha de osso Porque aqui eu tinha Acabei gastando tudo ali Para alimentar os animais Na verdade em breve Vou começar a alimentar os animais De maneira melhor Mas só por enquanto É provisório Estou alimentando dessa maneira Bom, deixa eu fazer o arroz crescer ali Já para poder fazer a colheita Aqui no próximo episódio Vamos estar fazendo mais uma delícia Mais uma coisa Deliciosa demais Para a gente estar vendendo Lá na cidade Olha aqui, ó Vai dar certo Tipo, eu peguei um arroz Vai dar quantas sementes Vamos ver se Compensa esse negócio Se eu peguei um arroz Vai dar quantas sementes Tem que dar duas Mas não vale nada, tipo Como assim? Não estou entendendo Tipo, eu pego o arroz Eu colho E tenho que botar na mesa do trabalho Para dar semente e plantar de novo Mas não rende daí Não dá no mesmo? Bom, não entendi agora Não entendi muito bem O que aconteceu agora Que deveria dar dois Tipo, eu pegava um para mim Usar onde eu quisesse E o outro eu plantava Mas tipo, eu colho o arroz Eu pego ele Eu tenho que conseguir fazer semente Para poder plantar de novo Eu tinha feito esses dias aí E tinha dado certo Bom, não sei o que eu fiz de errado agora Se você souber Se você souber Diga aqui nos comentários Se você perdeu algum episódio Aqui da série Confere na descrição do vídeo A playlist da série E confira os outros episódios Que é muito a pena Qualquer dica que você tiver Diga aqui nos comentários Que é bastante importante Todos os mods que eu estou utilizando Aqui na série Inclusive a pasta .minecraft Estão todas na descrição Do primeiro episódio Basta no primeiro episódio Que lá na descrição dele Tá todos os mods O que é isso aqui, caramba? O que é isso aqui? Ei, caramba Então... Ei, nossa Eu descobri uma coisa a mais aqui Não, hoje eu estou descobrindo coisas, hein Hoje eu estou aí Descobrindo coisas Tem água Tem água e tem negócio de ouro Me diga também nos comentários aí Eu devo pegar aquele diamante lá do início Eu devo pegar esses negócios de ouro ali também Acho que eu devo pegar sim Porque eu descobri, né Diga aqui nos comentários O que você acha Mas então agora sim Muitíssimo obrigado por assistir E confere na descrição do vídeo A playlist E confira os outros episódios Que vale muito a pena Então é isso aí E tchau